Música Querida irmã, querido irmão, eis-nos aqui para escutar e meditar a palavra de Deus com você. O salmista reza, tua palavra é lâmpada para meus passos. Então, escute a palavra do Senhor e deixe que a palavra seja luz para seus caminhos. Se a cada dia você dedicar um pequeno tempo para escutar o que o Senhor tem a lhe dizer, a cada dia a palavra brilhará como luz em seu coração e guiará seus passos, suas escolhas, suas decisões. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes comigo suplique. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, Vós vos revelastes Deus da palavra. Quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus Cristo, o Verbo Encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra, derramar em nós o Espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário, para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. O Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó. Em sua ira, deitou abaixo as fortificações da cidade de Judá. Lançou por terra, aviltou a realeza e seus príncipes. Sentados no chão, em silêncio, os anciãos da cidade de Sião espalharam cinza na cabeça, vestiram-se de saco. As jovens de Jesus além inclinaram a cabeça para o chão. Meus olhos estão machucados de lágrimas. Fervem em minhas entranhas. Derrama-se por terra o meu féu, diante da arruinada cidade de meu povo. Vendo desfalecerem tantas crianças pelas ruas da cidade, elas pedem às mães o trigo e o vinho, onde estão, e vão caindo como derrubadas pela morte nas ruas da cidade, até expirarem no colo das mães. Com quem te posso comparar? Ou a quem te posso assemelhar, ó cidade de Jerusalém? A quem te igualarei para te consolar, ó cidade de Sião? Grande como o mar é tua aflição. Quem poderá curar-te? Teus profetas te fizeram ver imagens falsas e insensatas. Não puseram a descoberto a tua malícia para tentar mudar a tua sorte. Ao contrário, deram-te oráculos mentirosos e atraentes. Grite o teu coração ao Senhor em favor dos muros da cidade de Sião. Deixa correr uma torrente de lágrimas de dia e de noite. Não te concedas repouso. Não cessem de chorar as pupilas de teus olhos. Levanta-te, chora na calada da noite, no início das vigílias. Derrama o teu coração como água diante do Senhor. Ergue as mãos para Ele, pela vida de teus pequeninos, que desfalecem de fome em todas as encruzilhadas. Minha cara irmã, meu caro irmão. Neste sábado, da 12ª semana do Tempo Comum, tendo concluído as leituras das histórias dos reis de Israel até a destruição de Jerusalém, escutamos hoje um trecho do livro das Lamentações. Este livro é formado por cinco capítulos, cada um deles com um cântico de lamentações. O contexto é a destruição de Jerusalém e o exílio da Babilônia. Quem poderia imaginar que o templo seria destruído? Ou que não haveria mais liturgias a celebrar, pois o templo já não pode mais abrigar o povo? O momento é de dor, de lamento, de choro, de pranto. Haverá alguma brecha de luz na escuridão do fracasso? Parece ser esta a hora de não apenas chorar, mas de decantar o vivido, de ponderar sobre a história, de reler os fatos à luz da fé, de recuperar a confiança no Senhor, que é fiel à sua palavra e há de trazer a salvação. Cada um dos cânticos é muito forte em suas expressões. Versículos do 2º Cântico, proclamado hoje, começam por considerar a destruição. Tudo está por terra. Já não há realeza, nem príncipes. Anciãos e jovens estão no chão. Crianças desfalecem pelas ruas da cidade. Escute. Sentados no chão, em silêncio, os anciãos da cidade de Sião espalharam cinzas na cabeça, vestiram-se de saco. Os jovens de Jerusalém inclinaram a cabeça para o chão. Meus olhos estão machucados de lágrimas. Fervem minhas entranhas. Derrama-se por terra o meu féu, diante da arruinada cidade de meu povo, vendo desfalecerem tantas crianças pelas ruas da cidade. Há fome, não tem trigo nem vinho. A desolação é tamanha que o autor sagrado indaga. Com quem te posso comparar? Ou a quem te posso assemelhar, ó cidade de Jerusalém? A quem te igualarei para te consolar, ó cidade de Sião? Grande como o mar é tua aflição. Quem poderá curar-te? Uma acusação é feita aos falsos profetas, insensatos, proclamadores de oráculos mentirosos e atraentes. Por tudo isso, o pranto se espalha. Escute mais um trecho do texto. Grite o teu coração ao Senhor em favor dos muros da cidade. Deixa correr uma torrente de lágrimas, de dia e de noite. Não te concedas repouso. Não cessem de chorar as pupilas de teus olhos. Mas o lamento se dirige também ao Senhor. No fundo, há uma centelha de esperança de que Ele agirá. Levanta-te, chora na calada da noite, no início das vigílias. Derrama o teu coração como água diante do Senhor. Ergue as mãos para Ele pela vida de teus pequeninos que desfalecem de fome em todas as encruzilhadas. Ao escutar este cântico de lamentações, como não nos lembrarmos das crianças, dos idosos, dos enfermos, das mulheres grávidas e de tantos outros que vivem nestes tempos, nestes dias, em cidades destruídas pela guerra ou pelas calamidades? nossa comunhão solidária para com estes nossos irmãos. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a Palavra Sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, meu irmão, e sobre sua família e sua comunidade. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.